oi Marcão vai rolar um parquinho e galera então estamos aqui já aproveitamos que acabamos de sair do Outback estamos aqui no parquinho vamos dar um rolezinho aí vamos ver se tem algum brinquedo que eu vou conseguir caber primeiro no brinquedo né vamos lá né vamos ver será que vai ter algum brinquedo aí que eu consigo entrar e brincar eu espero que tem um carrinho bate-bate e ó tem uns ali que é mais cabuloso em pera aí calma aí tu acabou de comer se for naquele ali vai dar bacana e o videomaker vai entrar também ou vai só nem fuder não tem média altura não vou embora então vamos lá vamos ver o que que dá para brincar aí no parquinho bora e aí galera aí ó passaporte vamos ver agora qual brinquedo que a gente vai caber o brinquedo que dá para andar né a parte vai dar ruim tá a barriga tá cheia é esse mesmo é o primeiro primeiro é que dá é isso O que é isso? 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 O que é isso?